Eu quero ver a galera dançar com pancada de patrão Pancada de patrão, ou o som que contagia Eu quero ver você mexer na nova dança que eu trago pra você Eu quero ver você mexer com a nova dança que eu trago pra você Joga a mão pra frente e pina essa bundinha Dá um boninho, vai! E vai na pisadinha É o piseiro, é o piseiro, é o piseiro que invade o Brasil inteiro É o piseiro, é o piseiro, é o piseiro que invade o Brasil inteiro Pisa, 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 ei! Eu quero ver você mexer na nova dança que eu trago pra você Eu quero ver você mexer na nova dança que eu trago pra você Joga a mão pra frente e dá uma puladinha Joga, rapaz, e vai na pisadinha É o piseiro, é o piseiro, é o piseiro que invade o Brasil inteiro É o Piseiro, é o Piseiro, é o Piseiro que invade o Brasil inteiro E pina, e pina, e pina essa bondinha E pina, e pina e vai na pisadinha E pina, e pina, e pina essa bondinha E pina, e pina, e vai na pisadinha E pina, joga! É o piseiro mais gostoso do Brasil, filha Eita, se invadiu o Brasil Vai invadir também as Américas Eu quero ver você fazer A nova dança que eu trago pra você, bebê Eu quero ver você fazer A nova dança que eu trago pra você Joga a mão pra frente e dá uma puladinha Joga um pouquinho, vai! E vai na pisadinha É o piseiro, é o piseiro É o piseiro que invade o Brasil inteiro É o piseiro, é o piseiro É o piseiro que invade o Brasil inteiro É o piseiro, é o piseiro É o piseiro que invade o Brasil inteiro É o piseiro, é o piseiro É o piseiro que invade o Brasil inteiro E pina, e pina, e pina essa bundinha E pina, e pina, e vai na pisadinha E pina, e pina, e pina essa bundinha E pina, e pina, e vai na pisadinha Que coisa maravilhosa É o piseiro, filha Do Brasil para as Américas Das Américas para as O Station Brasil, bancada de patrão Sucesso! Pancada de patrão O som que contagia Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinha O que daria pra ver isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas não quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria pra ver isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas não quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Em nome de Estúdio Claro Produções Ancada de Patrão O som que contagia Bancada de Patrão Bancada de Patrão O som que contagia Olha, levei meu paredão no posto de gasolina No que foi uma banha enche de rapariga Hoje o aniversário quem quiser vai lá beber Fiz que é de boa até o dia amanhecer Meu pai é milionário e eu sou gastador Nasci na pundaria, o chefe foi meu avô O velho é na joelha, só gosta de curtição Meu avô era xerife, no ponteiro eu sou patrão Eu sou filho de milionário, neto de raparigueiro Minha faculdade é quenga, cabaré e desmanteiro Papai, cê me perdoa, eu não quero te vergonhar Culpada é o vovô que me pegou pra criar Sou filho de milionário, neto de raparigueiro Minha faculdade é quenga, cabaré e desmanteiro Papai, cê me perdoa, eu não quero te vergonhar Culpada é o vovô que me pegou pra criar Eita seu menino, se ajeita, isso é pancada de pacão, olha o piseiro Olha louquei meu paredão no poço de gasolina Louquei foi uma banha enche de rabariga Hoje é aniversário e quem quiser vai lá beber Whisky Red Bull até o dia amanhecer Meu pai é milionário e eu sou gastador Nasci na pundaria, o chefe foi meu avô O velho era a joeira, só gostava de curtir som Meu avô era xerife, no ponteiro eu sou patrão Eu sou filho de milionário, neto e raparigueiro Minha faculdade é quenga, cabaré e desmantelo Papai cê me perdeu, eu não quero te vergonhar Cumpada é o vovô que me pegou pra criar Sou filho de milionário, neto e raparigueiro Minha faculdade é quenga, cabaré e desmantelo Papai cê me perdeu, eu não quero te vergonhar Cumpada é o vovô que me pegou pra criar Se ajeita, menino Falou meu parceiro Roberto, falou doutor, tamo junto Isso é pancada de patrão, olha o pincel Se ajeita Eu sou filho de milionário, neto e raparigueiro Respeita seu menino, respeita Cumpada é o vovô que me pegou pra criar Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Isso é pancada de patrão Em nome de Ivan e de Estúdio Claros Produções Ancada de patrão, ouçam o que contagia Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Se ajeita a pancada de patrão, bom demais Respeita meu que zerou Pancada de patrão, ouçam o que contagia Hoje é noite de luz, hoje é noite de ostentar Chamar as paniquete pra beber e dançar Na minha cobertura o bicho vai pegar Vai ter banho de chão, tô pra já venha se banhar Ela toda de biquíni, de tacinha na mão Whisky, magalã, mais de um milhão Eu fumo no Coimbra, curtindo as paisagens Faz de voz estrangeira e fazendo massagem É curtição total, é festa de bacana A ostentação real, dos bons de grana As mina tão pirada, fazem guerra Adivinha? Tira a parte de cima do biquíni Faz biquinho, 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 biquinho Hoje é noite de luxo, é noite de ostentação Tô chegando na parada com meu colado e cifrão Falou de vez, solta o som Que a mulherada quer dançar Hoje é por conta da casa, hoje o bicho vai pegar Hoje é noite de luxo, é noite de ostentação Tô chegando na parada com meu colado e cifrão Na noite de vez, solta o som Que a mulherada quer dançar Hoje é por conta da casa, hoje o bicho vai pegar Eita, coisa maravilhosa Isso é o que se chama as costas do Brasil Você vai quejar dessa ostentação A pancada toda, papai Hoje é noite de luxo, é noite de ostentar Chamar as paniquete pra beber e dançar Na minha cobertura, o bicho vai pegar Vai ter banho de xondom pra novinha se banhar Ela todas de pequeno e de tacinha na mão Whisky, magalã, mais de um milhão Eu fumo no Coimbra, curtindo as paisagens Faz de voz estrangeira e fazendo massagem É curtição total, é festa de bacana A ostentação real dos bons de grana As mina tão pirada, fazem guerra de vinho Tira a parte de cima do biquíni Faz biquinho, 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 biquinho Hoje é noite de luxo, é noite de ostentação Tô chegando na parada com meu colado e cifrão Falou de Deus, solta o som, que a mulherada quer dançar Hoje é por conta da casa, hoje o bicho vai pegar Hoje é noite de luxo, é noite de ostentação Tô chegando na parada com meu colado e cifrão Falou de Deus, solta o som, que a mulherada quer dançar Hoje é por conta da casa, hoje o bicho vai pegar É o prisioneiro mais justo no Brasil Pancada de patrão Se ajeita Show! Eita, pancada de patrão Se ajeita, menino Esse é o pincelho mais gostoso do Brasil Pancada de patrão O som que contagia Olha só pra ela Linda, 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 linda Da cabeça aos pés Eu parado nela Só observando esse seu jeito Paniquete de dançar Novinha, delícia Ela é um tesão Dançando Dançando Quebrando Balançando Popozão Oh 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 Novinha, 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 novinha Que delícia Que tesão Novinha, 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 novinha Ela é a top Do meu paredão Novinha, 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 novinha Que delícia Que tesão Novinha, 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 novinha Ela é a top Do meu paredão Isso é o presídio Mais gostoso do Brasil Filha Respeita que isso é pancada de padrão Suamusica.com Olha só pra ela Linda Linda, 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 linda Da cabeça aos pés E eu parado nela Só observando Seu jeito Paniquete de dançar Novinha, delícia Ela é um tesão Dançando Quebrando Balançando Popozão Oh Oh Joga pra cima Vem, 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 vem Novinha, 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 novinha Que delícia, que tesão Novinha, 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 novinha Ela é a top do meu paredão Novinha, 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 novinha Que delícia, que tesão Novinha, 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 novinha Ela é a top do meu paredão Coisa maravilhosa, esse é o piseiro mais gostoso do Brasil, filha Respeita, respeita meu piseiro, pancada de patrão Alô meu parceiro, vamo junto Borodilão, Borodilão, Borodilão Borodilão, Bahia Joga pra cima, bebê Alô meu parceiro, vagão Paiva, tamo junto meu parceiro Alô Rio de Janeiro Pancada de patrão, o som que contagia Isso é pancada de patrão Respeita meu piseiro, filha F7 da mídia Oi, fala pro seu ex que eu sou foda Eu faço gostoso Do jeito que cê gosta Oi, fala pro seu ex que eu sou foda Te pego gostoso cachorro Do jeito que você mais gosta Joga aí, bebê Olha o piseiro Esse é o solinho mais gostoso do Brasil Esse é o solinho mais gostoso do Brasil Fala Roberto Gabações Quando você sai de manhãzinha Fingindo E nada aconteceu Se escondendo feito uma bandida Arrependida Do que sucedeu Mas na hora do gemidinho Você não reclama e diz que eu sou Bem melhor do que ele na cama Mas na hora do gemidinho Você não reclama e diz que eu sou Bem melhor do que ele na cama Fala pro seu ex que eu sou foda Eu faço gostoso Do jeito que você gosta Oi, fala pro seu ex que eu sou foda Te pego gostoso cachorro Do jeito que você gosta Joga aí, bebê Olha o solinho Meu parceiro vagão pai Mas tamo junto Alô minha amiga Tiana Produções Espírito Santo Dourado Mas na hora do gemidinho Você não reclama e diz que eu sou Bem melhor do que ele na cama Mas na hora do gemidinho Você não reclama e diz que eu sou Bem melhor do que ele na cama Fala pro seu ex que eu sou foda Eu faço gostoso Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Eita seu menino Eita seu menino Bancada de patrão O som que contagia Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar com o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar com o rabetão Preste atenção na vinha no que eu vou dizer Preste atenção na vinha no que eu vou falar Quica, quica, quica e barrasco a bunda no chão Isso é pancada de patrão Pancada de patrão O som que contagia Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar com o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra quicar com o rabetão Preste atenção na vinha no que eu vou dizer Preste atenção na vinha no que eu vou falar Quica, quica, quica e barrasco a bunda no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica e barrasco a bunda no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Olha, quica, quica e barrasco a bunda no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica e barrasco a bunda no chão Kika, kika, com a mão no paredão Bancada de patrão, o som que contagia Em nome de biscoito, bisca, produção Olha Kika, 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 com a bunda no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 com a bunda no chão Bancada de Patrão O som que contagia Joga pra cima Bate meu chapéu empoeirado Na fivele tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de couro, de avertruz Paredão, marra e lux O pinzeiro vai tá em praza Hoje a festa é na casa das primas Vingar pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é diferente Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão tá alcalejada E minha voz ela é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E bate meu chapéu empoeirado Na fivele tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota é de couro, de avertruz Paredão, marra e lux O pinzeiro vai tá em praza Hoje a festa é na casa das primas Vingar pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é diferente Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mão tão alcalejada E minha voz ela é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é diferente Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mão tão alcalejada E minha voz ela é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Eita, seu menino Se ajeita Bancada de patrão Por aí, por aí, por aí Manda meu parceiro, doutor Tamo junto Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça